Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som, Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha. Um show de informação, notícia atualizada e entretenimento? Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. 40 anos no ar, ó! Balanço geral com o Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo. É, não me abandone, vem comigo. A última quinta-feira de 2023. É, 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 é. É, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso nas lentes dele. Flávio Motabelo mostrando a ponte do São Raimundo em Governador Valadares. Olha o Flavinho aí, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Aí busca mesmo, filho. Aí você deixa. Alô, Flavinho! Flavinho tá mostrando movimentação, né, Flavinho? Olha! E o Aguaceiro também, que tá no Rio Doce aí, ó. É Aguaceiro. Ih! Valeu, Flávio Motabelo! Aí é fera, filho! Tem também, obrigado, Flavinho. E tem também imagens ao vivo da câmara que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, na Vila Rica, mostrando a região dos bairros Vila Bretas e São Paulo. A temperatura pode chegar a 32 graus. Terra molhada, né? Terra molhada, graças a Deus. Umidade relativa do ar varia entre 54 e 93%. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balai tá cheio, como sempre, ó.